Eu não preciso ficar amarelo. E aí, patrão? Cadê minha grana? Aqui, eu tenho que pagar. Calma. Você já teve todo o tempo do mundo. Eu quero sair da grana. Eu tenho uma proposta bem melhor pra fazer pra vocês. É? É. Essa proposta inclui essa bonita aqui? Que você deixa a minha filha fora disso, ok? Polícia Federal, armas no chão. Tá todo mundo preso. A Fusei e o Nero vão receber uma visitinha que não vai ser nada agradável. É um mandado de busca e apreensão. E eu não vou admitir falsa acusação. O senhor Pascual restou.